Chugano Bozano marcou falta do Netinho no Almir Vamos ver aqui É o pé direito do Netinho, pegou embaixo ali o Almir Foi falta Guarani vai colocar dois na barreira Goleiro Jean colocando dois na barreira, por enquanto só tem um, chega ali o Netinho, segundo Elvis para o Rui, de primeira, levantou o escanteio Agora desviou no Netinho Flamengo perdeu para o Palmeiras, 1 a 0, Vasco empatou com a Juventude, 1 a 1 O Corinthians ganhou do São Caetano, 2 a 0 Atlético Mineiro fez 3 a 1 no Figueirense Santos goleou o Paysandu, 6 a 0 Criciúma ganhou da ponte, 3 a 1 Aí nos escanteios, o terceiro para a equipe do Botafogo Guarani já bateu 4 Perigo Gol Chuenque para o Botafogo 12 minutos do segundo tempo, fez o gol e foi lá para a galera No levantamento, o Gustavo tocou de cabeça e o Chuenque num voleio bonito ali, né 1 para o Botafogo, 0 para o Guarani Foi o golaço, o golaço do Chuenque na bola cabeceada pelo Gustavo Foi lá, o zagueiro do Guarani não antecipou e ele foi muito feliz na jogada Estava de costas para o gol, era o que ele tinha que fazer e deu certo Por outro ângulo aí o gol do Chuenque 1 a 0 para o Botafogo, Bruno Primeiro do Chuenque nesse campeonato brasileiro, depois do ataque a gente completa Olha o Sandro e Noste chegando, bateu para o gol, pegou Jefferson O Botafogo chega a 24 gols marcados no campeonato brasileiro, isso no recreativo de ontem Luizão acabou fazendo dois gols de bicicleta, o Chuenque se inspirou, é o substituto do Luizão Deu ali uma meia bicicleta, um voleio, como queiram E aí acabou marcando esse gol do Botafogo, esse bonito gol do Botafogo Bonito gol, e agora cartão para o Rui Cartão para o Rui Nesse lance aí, ó E aí o Rui tomando o cartão Netinho fugindo ali pela esquerda, boa jogada, bom lance Chegou, tocou para trás, Sandro Irochi, dificuldade para dominar Valdir Papel, de pé esquerdo, chutou errado ali o Valdir Papel O Guarani fica brava Foi a grande jogada, né, do Guarani no segundo tempo Que a bola foi para a linha de fundo, Netinho tocou certinho para trás Só que não foi feliz o Sandro Irochi Daqui a pouco a gente vai ver como é que está a classificação nesse momento Botafogo fazendo 1 a 0 Chegou bem, encarou o papel e errou É o Mene